Olá! Você está no canal Um Conto por Um Ponto. Eu te convido a curtir, a comentar, a compartilhar e se inscrever no nosso canal. Eu sou a Suelen e hoje quero compartilhar com vocês uma parte da minha história. Sabe, nos últimos tempos eu me senti um pouco perdida. A vida parecia uma rotina assim sem graça, como se eu estivesse vivendo em um filme repetido sem emoção. Olha, eu acordava todas as manhãs e fazia as mesmas coisas. O café da manhã, o trajeto para o trabalho, as horas passadas em frente ao computador E cada dia que passava, eu me afundava mais em pensamentos negativos. Como se estivesse presa em um labirinto escuro, sem saída, sabe? Era como se eu estivesse vivendo em uma bolha. Os dias se arrastavam e a ansiedade começou a se tornar a minha companhia constante. Às vezes, eu me pegava pensando que não havia sentido em nada do que eu estava fazendo. E o que começou como uma fase passageira logo se transformou em um peso difícil de carregar. Eu sabia que precisava fazer algo a respeito, mas não sabia por onde começar. E, sinceramente, eram vários fatores que contribuíram para aquele sentimento de estagnação. Após a perda do meu namorado, a tristeza se instalou em meu coração como um peso insuportável. Ele era o meu apoio, a minha luz, e a sua ausência me deixou desorientada. Eu não sabia como lidar com aquela dor dilacerante. E o mundo ao meu redor continuava girando, mas eu me sentia parada como se estivesse perdido a minha razão de viver. E sabe de uma coisa? Em vez de buscar ajuda, eu me fechei em uma concha protetora, acreditando que deveria enfrentar aquela dor sozinha. Os meus amigos, familiares tentaram me apoiar, mas eu? Eu não conseguia abrir meu coração. Cada conversa que tentavam ter comigo parecia um lembrete da minha perda. E a única coisa que eu queria era me afastar de tudo. Os meus dias se tornaram silenciosos. E, às vezes, eu olhava para as fotos dele e a saudade me consumia. O vazio que ele deixou era imenso e o pensamento de que nunca mais o veria novamente se transformou em uma sombra que me acompanhava em cada passo. Os planos que tínhamos simplesmente morreram com ele. E eu me perguntava como seguir em frente. O trabalho que antes era uma paixão se tornou uma tarefa pesada. As horas na frente do computador se arrastavam à criatividade que, antes fluía com facilidade, se transformou em um esforço quase impossível. Até os meus projetos estavam paralisados. E a ideia de compartilhar a minha dor com os outros parecia até um fardo. Eu sentia, sabe, que não tinha o direito de falar sobre aquele assunto. E um dia, enquanto eu organizava algumas coisas na minha sala, eu recebi uma visita inesperada, a mãe do Tiago. E o meu coração disparou ao vê-la à porta. A dona Cícera era uma mulher tão forte, tão guerreira, que já tinha passado por tantas coisas. E mesmo assim, carregada de dor, ela continuava de pé. E eu a convidei para entrar. E assim que nos sentamos, a dona Cícera começou a falar. Ela estava enfrentando uma dor insuportável pela perda do filho. E sabia que aquela ferida nunca cicatrizaria completamente. E mesmo que passassem anos, a lembrança do querido Tiago continuaria martelando em sua mente. E ela não achava justo que eu colocasse a minha vida de lado. Especialmente considerando todos os meus sonhos. A dona Cícera então compartilhou que havia tido um sonho com o Tiago. Onde ele pedia para que ela conversasse comigo. E a orientou a me encorajar, a seguir em frente e a lutar por tudo que eu desejava. E sabe, foi por causa desse sonho que ela estava ali. Determinada a me transmitir aquela mensagem. E a dona Cícera, a mãe do Tiago, era viúva. E após a perda do filho na faixa dos ciclistas, ela se viu ainda mais sozinha. E a dor da ausência do marido, que havia falecido há alguns anos, foi intensificada pela tragédia que levou o Tiago. E ela carregava duas perdas pesadas em seu coração. E a solidão se tornou uma companheira constante em sua vida. E durante a nossa conversa, eu percebi que a dona Cícera não era apenas uma mãe em luto. Mas também uma mulher que enfrentava os seus próprios demônios. E compartilhou comigo que quando perdeu seu marido, pensou que nunca mais iria conseguir seguir em frente. Mas a vida, naquele dia, a ensinou que, mesmo com o coração partido, teria que encontrar maneiras de continuar. E a minha dor ficou pequena perto dela. Olha, a dona Cícera me contou que o vazio deixado pelo Tiago e pelo seu marido, pareciam se espalhar por toda a casa. As tardes que antes eram cheias de vida e conversas, agora eram silenciosas, preenchidas apenas pelo som da TV ligada. E sabe de uma coisa? Eu não sabia, mas ela havia se afastado de amigos e familiares para mergulhar em sua dor, assim como eu havia feito. E sabe o que a ajudou a ficar mais firme? Foi começar a frequentar um grupo de apoio para pessoas que perderam entes queridos. As reuniões eram em um espaço seguro onde podíamos compartilhar a nossa dor. E aos poucos ela foi se reconectando com o mundo. A dona Cícera disse que foi difícil no começo, mas ao ouvir as histórias dos outros, a fez perceber que não estava sozinha. Olha, a mãe do meu namorado segurou na minha mão e disse que a dor podia nos isolar, mas também ela podia nos unir. E ela queria se unir a mim para me ajudar a sair daquele luto. E com o apoio da dona Cícera, eu decidi me juntar a ela e comecei a frequentar o grupo de apoio. A ideia de estar em um lugar onde as pessoas compartilhavam as suas dores era ao mesmo tempo reconfortante e aterrorizante. Na primeira reunião, a minha ansiedade estava a flor da pele. O grupo se reunia em uma sala simples com cadeiras em círculos. E quando eu entrei, eu percebi que a maioria das pessoas tinham histórias diferentes, mas todas pareciam carregadas de uma dor similar. Algumas falavam com lágrimas nos olhos, enquanto outras tentavam sorrir. E mesmo assim, era visível que todos estavam ali por um motivo em comum. Mas quando chegou a minha vez de falar, as palavras simplesmente, ó, não saiam. A ideia de compartilhar a minha dor com estranhos parecia absurda. E eu olhei para a dona Cícera que estava sentada ao meu lado segurando a minha mão e continuei em silêncio. Então, um homem começou a compartilhar a sua história. Ele falava sobre a perda da esposa e a maneira como isso havia mudado a sua vida. E enquanto ele falava, eu percebi que, embora as nossas histórias fossem diferentes, a dor era universal. O luto tinha muitos rostos, mas o sentimento de solidão e desespero era algo que todos nós podíamos compreender. E ainda assim, quando eu recebi outra oportunidade para falar, as palavras continuaram presas na garganta. E a única coisa que eu disse foi, o meu namorado Tiago morreu. E eu comecei a chorar. E percebi que as pessoas me olhavam com olhares solidários, mas a vergonha de expor a minha dor era esmagadora. E depois de algumas tentativas, eu consegui expressar que estava tentando encontrar um caminho para seguir em frente. Olha, foi uma luta. Mas ao final da reunião, eu percebi que compartilhar a minha dor havia de alguma forma aliviado um pouco do peso que eu carregava. E aquelas reuniões começaram a me fazer muito bem. E com o tempo, eu percebi que não estava apenas lidando com a dor, mas também começando a recuperar a alegria de viver. Era como se um peso estivesse sendo tirado dos meus ombros. E a cada encontro, eu sentia a energia renovada e o ânimo crescendo dentro de mim. Bom, voltei a sair com os meus amigos, algo que há muito não fazia. O meu trabalho também começou a caminhar novamente. E com o passar do tempo, a minha amizade com a Dona Cícera se fortaleceu. E apesar da sua dor, ela sempre mantinha uma energia boa. A Dona Cícera tinha apenas 55 anos e ainda tinha muito o que viver. E passei a chamar a Dona Cícera de Si. Afinal, já não éramos mais sogra e nora, mais amigas, quase irmãs. A nossa amizade se solidificou ao longo do tempo. E como boas amigas, saíamos para almoçar, viajávamos e conhecíamos novas pessoas. E certa noite, eu decidi sair com algumas amigas, já que a Si tinha ido ao aniversário de um sobrinho. E iria dormir na casa da irmã. Então, eu fui a um barzinho local com música ao vivo. E foi em meio a esse ambiente vibrante que eu conheci o Manuel. Ele estava em uma mesa próxima, rindo com os amigos. E a sua risada era impossível de passar despercebida. E toda vez que ele ria, eu olhava para ele. E os nossos olhares acabaram se cruzando. E após algumas trocas de sorrisos, ele se aproximou e começou a conversar comigo. E a nossa primeira conversa foi sobre artesana. O Manuel explicou a sua paixão pela arte. E de como ele adorava criar peças únicas que contavam histórias e transmitiam emoções. Ele me contou que o pai, o seu Raimundo, era sua grande inspiração. Mas depois da morte da sua mãe, o seu pai havia mudado bastante. Ele ficou mais reservado, fechado em si mesmo. Olha, a dor da perda o transformou. E enquanto ele falava, eu senti uma empatia profunda por ele. Pois eu conhecia muito bem aquela sensação. E depois daquela noite no barzinho, a conexão com o Manuel floresceu rapidamente. Trocamos números de telefone e logo estávamos conversando mais vezes durante a semana. As nossas conversas se tornaram uma parte essencial do meu dia. E à medida que os encontros se tornaram mais frequentes, algo inegável começou a acontecer. E eu me pegava esperando, ansiosa por mensagens dele, pela oportunidade de vê-lo novamente. E sabe, havia uma leveza nas nossas conversas que me fazia sentir viva de novo. E a química entre nós era clara. No entanto, quando eu percebi que eu estava realmente gostando do Manuel, uma onda de medo e vergonha me invadiu. Meu coração ainda carregava a memória do Tiago. E a ideia de abrir espaço para um novo amor parecia traiçoeira. A culpa me pegou de jeito, viu? E eu precisei falar com a Si sobre aquilo. E eu fui até a casa dela. Envergonhada, eu contei a ela que estava gostando de um cara. Mas estava sentindo muito medo, porque parecia que eu estava traindo o Tiago. E a Si então me olhou firme e disse que a vida continuava. E eu merecia ser feliz. Porque aquele seria o conselho que ela daria ao Tiago, se fosse ao contrário. E após a conversa com a Si, eu decidi que estava pronta para deixar o Manuel entrar de vez na minha vida. Apresentei o Manuel à minha família e todos gostaram dele. Depois foi a minha vez de conhecer o seu Raimundo. O pai do Manuel era um homem gentil, sábio e as conversas entre nós fluíam naturalmente. E um dia, enquanto conversávamos, eu percebi que o seu Raimundo tinha muito em comum com a Si. Ambos compartilhavam experiências similares, não apenas na dor da perda. Mas também na capacidade de se adaptar e na busca pela felicidade. E essa percepção acendeu uma ideia em minha mente. Eu combinei com o Manuel em sairmos para almoçar com o pai dele e convidar a Si também. E o meu namorado? O meu namorado achou a ideia ótima e foi isso que fizemos. E no dia do almoço, a minha ansiedade era palpável. Mas a expectativa de ver todos juntos me deixava animada. E assim, organizamos tudo. Escolhemos um restaurante que servia comida caseira. E quando chegamos, Manuel e o seu Raimundo já nos aguardavam. No começo, tanto a Si quanto o seu Raimundo estavam tímidos. Mas conforme o tempo foi passando, a conexão entre eles se estabeleceu quase que instantaneamente. E eu não conseguia deixar de sorrir ao ver a Si e o seu Raimundo interagindo. E cada risada, cada troca de olhares, a sensação de que eles estavam indo para o caminho certo era muito real. E quando o almoço terminou, o seu Raimundo convidou a Si para dar uma volta num parque próximo. E na maior naturalidade nos dispensou. Afirmando que deixarei a minha amiga na casa dela depois do passeio. E uma semana após aquele encontro, imagina! As novidades começaram a chegar. A Si e o seu Raimundo se assumiram como um casal. E estavam até planejando morar juntos. Enquanto isso, a relação entre o Manuel e eu também se tornava mais intensa. E ele me pediu em noivado. Logo as coisas começaram a se acelerar. Os nossos planos de casamento foram colocados em prática rapidamente. E para minha surpresa, eu descobri que estava grávida antes mesmo de nos casarmos. E no dia do meu casamento, logo após a cerimônia, o meu bebê decidiu vir ao mundo. O Davi nasceu forte, saudável, trazendo mais alegria à nossa vida. Olha, o meu filho Davi está com cinco anos. E eu estou grávida novamente. A Si e o seu Raimundo continuam juntos. E são avós maravilhosos. E sabe de uma coisa? Apesar das perdas que enfrentamos, a gente conseguiu criar novos começos. E eu aprendi que a cura não significa esquecer. É sobre acolher a dor e ao mesmo tempo permitir que a luz entre novamente. E aí Legenda Adriana Zanotto